Fala galera, aqui é o Thiago do Desconto Passagens Aéreas.com.br e esse vídeo tá muito especial, porque eu vou te falar um pouquinho, a gente vai aprender tudo aqui que você precisa saber sobre a Tábua das Marés. Esse vídeo é muito bacana e vai te ajudar muito, caso você queira viajar aí pro litoral, pro Nordeste, principalmente, tá bom? Fica comigo que você vai amar esse vídeo. Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no canal do desconto passagens aéreas.com.br, se inscreve agora, pessoal, porque todos os dias a gente tá aqui passando somente as melhores promoções de passagens aéreas, as melhores notícias, dicas de viagem, roteiros e muito mais pra vocês. É imprescindível você se inscrever pra não perder a oportunidade de viajar muito mais barato, tá bom? Além disso, a gente tem uma super novidade, que é a minha lista VIP. Você coloca seu nome e seu e-mail, é totalmente de graça, tá? E eu te mando dicas exclusivas, um conteúdo totalmente diferenciado, além de se você precisar de algum tipo de ajuda, eu vou te ajudar pessoalmente, totalmente de graça. É o segundo link na descrição do YouTube, tá bom? Dito isso, a primeira coisa que você sempre deve fazer, fazer todos os dias, é acessar meu site, descontopassagensaéreas.com.br, que é aí que eu sempre coloco essas novidades pra vocês, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Tábua das Marés, tá? Eu vou te falar tudo que você precisa saber sobre esse assunto. Se você tá planejando viajar pro litoral, né, pessoal, principalmente aí no caso pro Nordeste, que é o destino que a maioria das pessoas, 90% das pessoas vão fazer em 2021, tá? É muito importante você consultar a Tábua das Marés, que nada é uma tabela, pessoal, que eu vou mostrar pra vocês como é que funciona, pra você ver se a maré tá alta, tá baixa, e como é que você pode trabalhar em cima disso, tá bom? Então quem mora no litoral já tá familiarizado, né, ao consultar essa Tábua das Marés, antes de realizar qualquer tipo de viagem ou qualquer tipo de passeio. Isso parece ser uma coisa boba, mas é uma das coisas mais importantes atualmente quando você vai viajar pra esses locais, tá bom? Isso muda muita coisa, e eu vou te explicar também por quê. Então vamos lá, o que é a Tábua das Marés, pessoal? As marés são alterações, né, do nível do mar, então a gente tem o nível da maré, né, que é influenciado pela força gravitacional do Sol e também da Lua. A movimentação do mar varia de acordo com o movimento gravitacional entre a Lua, tá, e o mar, e tudo mais, tá bom? Então isso aí vai medir se o nível da água vai subir ou vai descer. A maré cheia é quando realmente tá alta, né, atinge um nível bem alto e parece levar a água mais pra dentro da praia. Já a maré baixa, ao contrário, é quando realmente tá baixinha, a água tá baixinha e parece que a praia fica até maior, tá bom? As fases da Lua também influenciam muito, que é uma coisa bem legal. Durante a Lua cheia e a Lua nova é quando as marés ficam mais baixas, né? Então quando tiver a Lua cheia e quando tiver Lua nova, fica perfeito pra você viajar, por exemplo, pra Maragurgi, Porto Seguro, Porto de Galinhas, por exemplo, porque esses são lugares onde tem uma maré mais forte, mais agitada, então você acaba aproveitando melhor o passeio. E tem alguns lugares, pessoal, que, por exemplo, em Porto de Galinhas, que você só consegue visitar quando a maré está baixa, tá bom? Então a tábua das marés nada mais é do que uma tabela, tá bom? Que você vai prever se a maré está baixa ou está alta naquele dia, ao longo daquele dia, perfeito? E como é que eu faço pra consultar a tábua das marés? Eu vou deixar pra vocês, é muito simples, mas é um link, tá? Ah, tudo isso aqui, pessoal, você tem que acessar, é o primeiro link da descrição, tá bom? Pra você ler com calma e lá vai ter todos os links também pra acompanhar aqui comigo, tá bom? Então, pra você encontrar essa tábua das marés, essa tabelinha, ok? Você pode clicar aqui no site do Climatempo, eu deixei o link aí pra vocês, tá? Então, site do Climatempo, vamos até dar uma olhadinha aqui. E aí você coloca a data que você vai viajar, vai colocar aqui a localização, o ano, tá? E aqui também o mês que você vai viajar, no caso. Muito legal isso aqui, pessoal, isso aqui é uma das coisas mais legais que ninguém sabe, ninguém fala sobre isso, né? Então, eu peguei um exemplo aqui pra vocês, é a de dezembro, tá? Do Hotel Tambaú, aquele hotel maravilhoso que a gente tem em João Pessoa. Eu coloquei aqui uma tábua das marés aqui pra você nesse período de dezembro, que a gente tá entrando agora, nesse mês de agora, tá bom? Então, você pode observar aqui que na quarta-feira, dia 2, tá? Ela atinge o menor valor, tá bom? O ponto mínimo, tá bom? Às 10h50, olha só, 0,29 metros, ok? E no caso, a máxima, ela é atingida aqui, às 16h53, que é 2 metros e 17. É uma diferença enorme. É muita diferença, tá? Então, você aqui já consegue ver que a maré vai subir ou vai descer, e tem aqui os determinados horários, você já tem a praia aqui, muito simples de verificar, e aí fica fácil interpretar essa tabela. As setas que estão em azul, tá? Como essa aqui, por exemplo, que eu tô passando o mouse, ela é quando a maré abaixa e atinge a mínima. E no caso, as vermelhas, quando ela sobe, tá bom? Então, fica muito tranquilo pra verificar aí. Então, a maré pode ser considerada baixa quando ela atinge meio metro. Quanto mais próximo de zero a maré tiver, melhor, mais seguro, mais tranquilo pra você, tá bom? 0,3 metros é ideal caso você queira fazer algum tipo de mergulho, ou queira aproveitar algum tipo de piscina natural no local, tá bom? E quanto tempo que dura a maré baixa? Essa diferença de maré alta e maré baixa, geralmente fica aí na faixa de 6 horas, tá bom? Então, ela tem um intervalo e ela fica alterando entre si. Eu achei esse tipo de vídeo uma coisa muito interessante, era uma coisa que eu não sabia pesquisar, era uma coisa que eu já tinha uma noção, porque eu já viajei pra vários lugares, aonde a gente tem que ficar muito esperto com a maré, né? Tem vários passeios, pessoal, que a gente tem que ficar muito esperto. Tem lugares que a gente vai e pra voltar é muito complicado. Eu já vi gente ficando presa em vários locais, porque foi na maré baixa e não sabia de nada, a maré aumenta, né? Fica alta e a pessoa não consegue voltar pra casa. Então, é desesperador uma coisa desse acontecer, né? Então, é muito importante você ter uma noção, ter uma ideia do que é isso e dar uma estudada. É muito fácil. Eu deixei o link aí pra vocês, pra vocês acompanharem no site do Climantemp. Eu tenho certeza que isso aqui é uma coisa de muito valor, que vai alterar a sua percepção sobre essa tabelinha aí das marés, tá bom? Espero do fundo do meu coração que tenha te ajudado em alguma coisa, que tenha agregado aí na sua vida. Muito obrigado por tudo. Não deixe de se inscrever no meu canal, muito importante. Nosso foco maior aqui no canal é passar passagens aéreas baratas pra você viajar, mas a gente sempre fala um pouquinho sobre roteiros, viagens e algumas curiosidades também que é bem interessante, tá bom? Não deixe também de se inscrever na minha lista VIP, é o segundo link na descrição do YouTube. Eu deixo lá pra você dicas especiais, me ajuda, tudo que você precisar, eu te ajudo aí, ok? Muito obrigado, um grande abraço. A gente se vê amanhã, pessoal. Tchau, tchau.